E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza? A gente tá aqui com mais um vídeo de Anime Last Stand no canal É, gente, Anime Last Stand E como vocês sabem, lançaram novas Blessings aí, gente Que eu vou estar falando pra vocês sobre essa nova Blessing E um novo código de Unity É, agora tem um novo código de Unity Você pode usar no servidor privado Porque aqui é muito bugado, aqui no servidor público Ou no servidor do seu amigo privado aí, beleza? É simples de usar esse novo código de 600k Ele é um código muito top E eu vou estar trazendo todos os códigos ativos pra vocês Vou falar sobre essas Blessings antes de falar dos códigos, né? Vocês viram que mudaram aqui, ó Tá vendo aí? Verifique, sub-scrub, quer ver, ó Enter, cord, peraí, peraí Aqui, ó Valid, arroba, Marcos, Drummond Vamos aqui, só verificar Vocês viram que mudaram, né? Aqui, é, simplesmente, ó Verifique, conecte toro YouTube Verifique e validade canal Verifique, check-in, ó lá Use o código subtor Tá vendo? É, canal verificado E aqui diz que é pra usar o código Vamos ver, ó Verifique, ó Quer ver? Dizer aqui pra usar o código Ó, vai dizer agora Use o código Press validade Enter, valider Ok? Press on end, valider Redmi agora Vocês podem usar o código Agora vamos usar os códigos, ó YouTube, toclai, witch, dragon Esse código aí, gente Do dragão Do, esse código do dragão É muito necessariamente pra vocês Que estão aí Querendo esse dragão aí Esse dragão muito top aí, ó Tá vendo? Ó, já diz tudo, ó Enter, code, arroba, YouTube Aqui, ó E, table, toclai, witch, dragon Então, meu canal foi verificado Foi, mas eu esqueci de colocar Vamos lá É, ó Verificar, conectou YouTube Press, enter Vamos lá Validei o canal Ok Agora vamos lá O que é que a gente vai fazer Depois que eu verifiquei Vocês vão colocar Esse código aqui, ó Subtollblast.youtuberforsharon Então, uso esse código Eu vou deixar a tela muito maior pra vocês Aí pra vocês entenderem Pronto, galerinha Agora está grande a tela pra vocês Vocês estão vendo aqui, ó Que agora, ó Verifique subscred Beleza Vamos verificar Ó, tá vendo? Verificado Connect Ó, press Vai ali Canal Então, vamos colocar aqui Arroba Marcos Arroba Marcos Drummond Pronto Verificar Ó, a tela está bem grandão Pra vocês Está vendo? Ó, verificando Verificando Validando o canal É, check Olha lá Pronto Uso o código Subtoll Ó, do jeito que está aí, ó Letra maiúscula Letra maiúscula Letra maiúscula Então, é Subtollblast Blast Poto Youtuber For Sharon É, for Sharon Não vai ter o ponto de exclamação, não É só isso aí Assim, ó Então, colocou aí Já vamos colocar E este código aí, né E já vamos clicar Redmin Ó, esse código aqui Coloca esse código aí, ó Subtoll Explode Ó, tá vendo que agora foi? Então, do jeito que eu falei pra vocês Ó, já ganhei o It Dragon Exótico Eu vou fazer uma showcase desse personagem Então, usou esse código aí Do jeito que eu falei pra vocês Grandão na tela Então, já ganhei o Dragon, né O It Dragon Agora eu vou diminuir a tela de novo Ó, vou colocar de novo Do jeito que tá aqui, ó Beleza? Do jeito que tá aqui, galerinha Ó, pra vocês Grandão Ó, peraí Vou colocar aqui, ó Peraí Agora Pronto Agora sim Agora foi, ó Subtollblast Então, agora sim Você vai ganhar o It Agora eu vou diminuir a tela Vou colocar a tela no normal Pra vocês E vou fazer um showcase Não, vamos fazer o showcase Não, vou colocar mais código pra vocês Vamos colocar código Colocou esse código aí Subtollblast Pot Não Blast Potom Youtuber For Sharon Você vai ganhar aí o O Sharon, né Vamos colocar mais um Colocar mais um código aí Que pra vocês Que é o código Glitch Frish Ó, você vai ganhar 750 esmeraldas É E também Agora eu estou com 3192 É Esmeraldas Você viu que mudou também aqui As moedas E mudou as esmeraldas Então mudou muita coisa, gente Mudou muita coisa Teve muita coisa que mudou aí Vamos colocar mais um código Mais um código aí pra vocês Coloca aí, ó Goldby Goldby Mesh Acho que esse Goldby Mesh Deixa eu ver Clicar aqui Goldby Mesh Eu acho que sem o Redmin Pronto Eu acho que é assim mesmo Mas assim mesmo Coloca mais um código Só os códigos que estão funcionando perfeitamente Tipo Esse aqui, ó Tgoat T-H-E Goat Coloca o código aí Já colocaram aí T-H-E Goat Vamos mais aqui T-H-E Não que seja pelo pit Vamos dizer Não que seja pelo pit Porque assim O pit É É o Se a gente conseguir É A gente A pessoa conseguir Ó O lendário já tem Se a pessoa conseguir Se a pessoa conseguir Ser o pit Necessariamente Seria muito bom E também Eu não tenho O valor exato Para conseguir Pelo pit Tem que farmar mais Para conseguir Esses personagens Pelo pit Mas tem muita gente Que não precisa Do pit Consegue Fazer Consegue pegar Esses personagens Aí Celestiais Aí Beleza Quer mais vídeo aí Comenta aí Gente Se vocês querem Mais vídeo De Anime Leste Stand Aí no canal Eu vou estar trazendo Mais um vídeo Hoje Importante Para vocês Então fique ligado No canal Porque eu vou estar Trazendo um vídeo Quanto vem trade Vou estar trazendo Para vocês Muitas coisas incríveis E claro Obviamente Que eu não vou conseguir Aqui Se não for Pelo pit Ó 190 e 200 Eu tenho que dar Mais uma formadinha Mais uma formadinha Aqui Ó Peguei um Mítico Esse Chopa Esse top Chopa Eu não tinha Gente Entendeu Esse top Chopa Eu não tinha Já 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 valeu a pena Com certeza Já valeu a pena Porque o top Chopa Eu não tinha Esses lendários Ó Celestial Esse mítico Eu acho que tinha Top Chopa Quer ver Unidades Vamos sair daqui Porque eu já não tenho Mais Esmeraldas Deixa eu ver Top 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 Ah Já tinha Era muito Vamos clicar Aqui Ó Vamos ver Aqui Eita Mano Que é 341 De De 100 Depois eu vou fazer Uma limpa Aqui Né Deixa eu ver Aqui Era bom Que aqui podia Mexer Mas aqui Mas aqui Não pode fazer Basicamente Nada Vamos lá Sem mais enrolações Sem mais delongas Vamos tirar aqui Qual é o personagem Que eu vou tirar Vamos tirar aqui O Jotaro Por exemplo Vamos tirar o Jotaro Vamos colocar o personagem De novo Que eu peguei Aqui Witch Dragon Será que ele tem Evolve Tem gente Tem evolução Então tem que estar Evolve Então vamos ver Equipar De novo Vamos dar Envolve O que é que precisa Nele Evolve Witch Dragon Ishimari Precisa de muita bola Witch Ball Witch Ball Witch Ball Então tem que estar Formando aí Beleza Esse personagem aí Precisa de uma Uma ajuda E basicamente Muito Pronto Vamos clicar Equipar Já equipei Pronto Agora eu vou aqui Em TPS Vamos em Quest aqui Primeiro Aqui A White Park Vamos clicar Em Walter Park Walter Park Walter Park Infinite Walter Park Aqui rapidão Pronto Clicou aqui O Walter Park O Walter Park É normal Até o 50 Chegou na Wave 50 Eu já saio Eu vou com esse deck Aqui só para fazer Um showcase Para vocês E ontem Que não viu Gente Aqui ó Vou mostrar para vocês Ontem Quem não viu Tipo Teve novas Blesses E essas novas Blesses Teve o que O Akeno Ó Novas blesses No Akeno No Android 21 Under Evil No Gohan No Goku Subsidium 3 No Piccolo No Vegeta Mad E no Vegeta Super Vegito Então teve Essas novas Blesses ontem Então essas novas Blesses Eu vou estar trazendo Para vocês Mostrando claro Obviamente que eu vou Estar mostrando tudo Para vocês Porque aqui Em primeira mão Eu trago tudo Para vocês Aqui eu preciso Para colocar aqui Um personagem Tipo esse aqui Vou colocar esse aqui É porque assim O Sukuna O personagem Gojo E vários outros Personagens que eu trago É uns personagens Muito caros Esse Sukuna e o Gojo Eles são os personagens Evoluídos Que é meio difícil Conseguir evoluir eles Não é impossível Mas é meio difícil E agora Esse Witch Esse Witch Vai complicar Porque ele é meio carinho Também Tipo Os personagens Aqui Eita Peraí Deixa eu ver Aqui Galerinha 750 Tem que colocar Bem aqui Para jantar dinheiro Já para ir de início É gente Vamos clicar aqui Então Esses aqui Novas Blesses Akeno Android 21 Gohan Goku Subsidium 3 E Vegeta Piccolo E Vegeta Majinbu Acho que eu tenho todos Pronto Clico aqui Agora sim Eu ajuto o dinheiro Basicamente em tudo Pronto Agora sim Eu ajuto o dinheirinho Coloco o outro aqui Pronto GG para nós Quer ver Aí pronto Aqui é só deixar E já era E agora Juntar o dinheirinho Para a gente colocar O Witch Rapidão Quer ver Vamos colocar o Witch Aqui rapidão Nossa Que personagem bom Eu sempre falo o nome Que está É o Black Zoldman Que é o Guts Eu sempre falo Pelo esse nome Gente Porque vocês Sabem E sabem mesmo Por que eu falo isso Para não dar o copyright Olha o dragão Gente Que é isso Gente O Witch Ele Para colocar Para implantar Ele é 2,65k Ele dá um damage De 1,17k Ele é Hybrid Deixa eu só mostrar A foto aqui O personagem Deixa eu ver Se ele pega aéreo Pega aéreo Também É um personagem Muito bom Para aéreo Claro Ele voa Ele é hybrid Ele dá Segundos por ataque Espera aí Marcos Segundo por ataque Vai passar Ou não Segundo por ataque Ele dá 6 segundos por ataque Se você der O primeiro upgrade Ele já dá 2,96k 20 de range Isso aí Segundo por ataque Mas aí gente Para não dar Muito Vídeo demorado Muito longo Eu vou Trazer o próximo Vídeo Autoskip Unit FX Pronto Agora sim Agora nós ver Um pouquinho Desse personagem É incrível Olha só Galerinha Desse dragão Travou Travou meu PC Nossa senhora Agora vamos colocar aqui Vamos ver se trava mesmo Vamos ver se trava Vamos clicar aqui na foto Pronto Olha que dragão Gente Olha só Galerinha Olha Meu Deus Do céu Isso é Espetacularmente Muito Top Olha só Galerinha Eu amei Gente Amei mesmo É um dragão Que se diga de passagem É Um dragão Muito veloz Mesmo Claro Se eu Se der evolução Isso ficaria Muito apelão Muito apelão Mesmo Então é isso Deixa o like Compartilha Escreve no canal Ative o sininho Para mais vídeos Diário Milhares Distante E valeu Em Bom Então Um Perm phrased As